Na última vez que o palhaço assustador apareceu... Olha quem já tá aqui! Ah, filho, você já viu as surpresinhas? Tá, então vem cá. Cadê o Ted? O Ted também tem que tá aqui. Ted! Ô, Ted! Ted! Mãe, cadê o Ted, gente? Mãe, cadê seu irmão, Ted? Cadê o Ted, filho? Amor, o Ted sumiu. O Ted tá lá em cima. Ele sumiu, ele não tá lá em cima, eu tô falando sério. Tá, gente, precisa achar alguém saber, né? Você que está procurando o Ted... Sim, sim, Alex, eu tô procurando o Ted. Você viu ele? Eu vi o palhaço levando ele para passear enquanto vocês estavam fora. Se quiser, posso mostrar o momento exato em que o palhaço pega o Ted. Você quer? Claro que eu quero. Quero, quero, quero ver esse momento exato. Rebobinando câmera de segurança. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus, você viu? Amor, onde que o teste tá? É o palhaço. Rapaziada, seguinte, acabamos de lembrar de uma coisa. Eu coloquei um rastreador nos cachorros, tá ligado? Então, a gente conseguiu ver a localização do Ted. E olha onde tá dando. Olha isso, tá dando numa mata, numa mata aleatória. Amor, a gente vai ter que ir pra lá. Meu Deus do céu. A gente vai ter que ir pra lá. A gente vai se preparar e a gente vai pra lá. Você tá comigo? Tô, tô. Então bora. Algum tempo depois chegamos na floresta. Beleza, gente, chegamos aqui agora na localização que tava dando onde o Ted tá. Amor, não importa. Eu vou entrar em todos os lugares que tiverem pra procurar o Ted. Eu não saio daqui sem o Ted. Amor, aqui só tem mata fechada. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver se tem alguém, se tem alguma coisa. Ai, mano. É só floresta, é só mata que tem aqui, mano. Eu não consigo encontrar. Tá, eu vou tentar ir pra lá. Eu vou tentar ir pra lá. Pode ter cobra aqui nessa trilha, pode ter o que for. Mas eu vou tentar chegar lá. Ai, aqui é ruim de pisar, mano. É muito barro, tá ligado? Meu Deus. Olha ali, olha ali a cachoeira. A cachoeira tá bem aqui, mano. Mas eu não tô vendo sinal nenhum dele, amor. Eu também. Oi. A localização mudou. Como assim? Mudou. A localização de onde ele tá mudou? Caraca, rapaziada. Realmente, a localização tá dando, parece que, um prédio. Peraí, amor. E se tiver no porão onde o palhaço tava se abrigando? Faz todo sentido. Depois de ver a nova localização do rastreador, fomos para o porão. Rapaziada, é o seguinte. Pelo que eu percebi, a localização do rastreador tá dando aqui na casa dos meus pais, mano. Pra quem não sabe, tem um porão aqui. Aqui é onde o palhaço tá se abrigando. E provavelmente, amor, o Ted tá aí. Ted. Você tá aí, filho? Ted. Ted. Late. Papai tá aqui. Ted. Meu Deus. Ted. Você tá aqui? Ô, filho. Papai chegou, meu amor. Papai chegou. Papai tá aqui. Tadinho, tá assustado, gente. Ele tá assustadinho. Duvida de hoje, o palhaço assustador voltou muito mais forte. Rapaziada, olha onde que a Natália foi hoje. Olha só. Ela foi num brinquedo que basicamente é aquele brinquedo de pegar prêmio, né? Isso. Só que ela é a garra, mano. Olha isso. Tudo que ela conseguir agarrar é dela. Basicamente isso. Amor, você pegou pouco, véi. Não, meu bem. Quase 30 salgadinhos e coisas. Ah, tudo bem. Ó, a gente tá indo lá agora, tá? A Natália falou que vai me levar. Ó, eu tenho certeza que independente do tanto que você pegou... Ué? Eita. Cê tá esperando alguém? Eu não, cê tá? Não. Deixa eu ver quem que é. Quem que é? Deixa eu ver. É... Ué? Hã? Não tem ninguém. Ué, meu bem. Acabou de tocar a campainha. Ah, meu Deus. Deve ser alguma trollagenzinha, sabia? Provavelmente... É porque tem uns meninos que moram aqui no prédio, mano. Que eles ficam querendo me trollar o tempo inteiro. Então provavelmente eles tão tocando minha campainha aqui pra eu me trollar e saíram correndo. Eles não se esconderam. Eles devem estar na escada ainda. Ah, verdade. Vou lá. Vou lá na escada deles agora. Aqui, ó. Deixa eu ver. Cês tão aí? Oi? Eu sei que cês tão aí. Ué, amor. Ih! É... Tão aqui não. Calma, meu bem. Deixa eu ver. Descer mais pra baixo. Tem um tempo. Mais pra baixo? Claro. Tá. Descer mais. Não é possível. No meio da tarde os meninos tocando com a campainha pra fazer trollagem e descer o stand de lance de escada. É, meu bem. Estamos chegando aqui no final e não tem ninguém. Olha isso. Não tem ninguém. Ó. Um balão. Uai. Será que eu tenho festa aqui no prédio? Uai, festa? Eu não tô sab... Amor. Não. Balão é coisa do palhaço. Mas, amor. O palhaço não aparece tem um tempo. É. Mas se tem esse balão, com certeza ele tá aqui por perto. Volta. Volta pra casa. Volta pra casa correndo. Vai. Mano. Véi, que que é isso? Por que que o palhaço voltou logo agora? Não sei, véi. Não sei. Ó. Mas também a gente tá exagerando. Tudo bem que o palhaço ficava usando balões, assim, parecidos com aquele. Mas pode ser qualquer pessoa também, né? Claro que não, amor. Quem que ia deixar um balão assim na escada de emergência do nada? Ah, às vezes não deixou. Às vezes esse balão caiu sem querer. Não faz barulho. Eu vou tentar olhar. Vixe, a gente não tá aqui. Uai, meu bem. De novo, não tem ninguém lá fora. Olha isso. Tá vazio. Ai, meu bem. Já sei. Olha lá a câmera de segurança, que aí assim você consegue ver o prédio todo. Boa ideia. Boa ideia. Tá. Vamos abrir a câmera de segurança, então. Rapaziada, a Natália tá olhando em todas as câmeras do prédio ali. Amor, corre aqui. Você achou? Mano, ele tá na garagem. Ai, meu Deus. Ele tá estourando o balão. Olha isso. E olhando pra câmera. Ele sabe que a gente tá vendo, amor. Meu... Sumiu. Como que ele sumiu? Desapareceu. Meu bem. Ele tava na garagem agora. Como é que ele desapareceu assim? Eu não sei. Mano, o que que ele queria dizer com aqueles balões estourando na mão? Amor. O que? É sério. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Tá bom, meu bem. Só pra gente sair daqui, pegar o carro e sair, a gente vai ter que passar pela garagem. E pelo visto ele tá lá na garagem. Meu bem, mas e se a gente for em silêncio? A gente tenta não chamar a atenção dele. Ai, meu Deus. Tá, mas eu acho que vai ter que ser. Vai ter que ser. A gente vai ter que sair daqui. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai até a garagem, mas a gente vai no completo silêncio. Beleza, meu bem. Vem. Mas tenta não fazer barulho, tá? Calma. Calma. Deixa eu ver se ele tá aqui primeiro. É, beleza. Acho que... Acho que aqui ele não tá não. E trancar também. Pra ele não entrar na minha casa. Beleza, tá indo. Tem silêncio. Se ele tava nessas escadas de emergência quando a gente desceu. Então dessa vez a gente vai de elevador. Aqui. Beleza, meu amor. Entra. Beleza, o elevador tá fechando. Tá preparado então, né? Chegando lá na garagem. Vem atrás de mim. Que eu tenho que ir olhando se ele tá em algum lugar, tá? Abriu aqui. Pelo visto ele não tá aqui não. Pode vir. Beleza. Aqui tá a garagem. Deixa eu ver se tem alguém. Tá, não tô vendo ninguém. Vem, vem, amor. Vem. Pode vir. Fecha a porta. Vem. Vamos lá, tá? Rodríguez. A gente corre até o carro. Entra no carro. E a gente vai embora. Não olha pra trás. Três. Dois. Um. Vai, vai. Pelo amor. Vai, vai, vai. Corre. Entra pro carro. Eu não sei. Eu não sei onde ele tá. Vai, vai, vai. Entra pro carro. Vai. 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 Entra aí, amor. Entra, entra. Rápido. Rápido. Vamos embora. Tinha que ligar o carro. Meu bem, liga. Você viu ele por aí? Não, não. Pelo visto, ele não tá mais aqui mesmo. Beleza. Vamos embora rápido. Beleza, já estamos na rua. Mano, o que que tá acontecendo? Você entendeu alguma coisa? Não, meu bem, não entendi nada. Eu só queria... Por que que esse palhaço sumiu, véi? Eu não tenho a mínima noção.